A Tempo Eu estou com saudade, nem sequer ligou pra mim Eu passo o tempo ligando, e você não me atende Quando a gente vê que não dá, não adianta correr atrás É melhor partir pra outra, porque ninguém é de ninguém Eu passava dia e noite, só pensando em você E eu feito um boldo esperando, tá na cara que me esqueceu Tá na cara, tá na cara, que você não me atendeu Tá na cara, tá na cara, que você já me esqueceu Tá na cara, tá na cara, que você não me atendeu Tá na cara, tá na cara, que você já me esqueceu A Tempo Não adianta correr atrás, é melhor partir pra outra, porque ninguém é de ninguém Eu passava dia e noite, só pensando em você E eu feito um boldo esperando, tá na cara, que você já me esqueceu Tá na cara, tá na cara, que você já me esqueceu Tá na cara